Fala galera, tudo bem? Hoje dia 28 de agosto, são 17 horas e 29 minutos e quarta-feira, né? Vamos lá para mais um vídeo Aí é o nosso Ibovespa que continua em forte alta, movimento de alta bem inclinado, né? Você está vendo aqui, inclinação da média, top Deu a entradinha que eu marquei, vamos olhar essa entrada de perto Foi na sexta-feira, ele comeu um pouquinho, está vendo? Ele passou um pouquinho, então deu a entrada, era o risco de quanto? O risco de 1680, então se você vai entrar num trade, isso aqui é o 9.2, tá? Esse Kendo fechou abaixo da mínima do Kendo, fez o maior fechamento da perna de alta Já a arma, o Ia9 está ascendente, superou, compra e stop aqui embaixo Então se você entrou no trade, você pode perder 1680 pontos Que quantos contratos você vai entrar, você vai calcular quanto é que vai dar, beleza? Em relação ao teu capital total, 1%, 2% no máximo Tá? Que é o risco por trade Então, olha lá, foi embora Sofreu um pouquinho, né? Chegou a perder Fechou esse Kendo na sexta-feira, você está perdendo 877 pontos Mas depois agora você está ganhando mil pontos, exatos Ganhou mil pontinhos, tá? E olha como a 9 é importante, olha hoje o que é que fez Veio aqui na 9, olha a compra Olha a compra aqui na 9, que eu falo sempre O cara de boca aberta aqui Né? No intraday Viu a 9, coloca a 9 no gráfico que eu ensino sempre, ó Clica Coloca ela de lilás É assim que faz, cara, ó Coloca uma corzinha assim, uma linha que não tenha Você já sabe que é a 9 Jogou no 15 ou no 60, ó Aqui hoje, olha que beleza Aqui, ó, ontem Ontem não, dia 26, ó 9 9, tá vendo? Que beleza Pegou bonito aqui, né? Olha lá, olha lá Olha aqui MM9 do diário O que é isso aqui? Martelo Lindo O que é isso aqui? Setup tática da sombra inferior Por quê? Região de suporte Média de 9 é um suporte dinâmico Média de 200, olha Esticado Movimento de queda É isso tudo que você vai ter que falar É a tua análise, ó Que eu falo todo dia aqui Aposto que o cara que me escreve Tudo que eu falo Entende, né? Principalmente tem que entender Compreender o que eu tô falando Olha que compra Olha que compra 1.350 pontos Tá? Chegou a dar na máxima do dia E depois dessa entrada Não deu mais nada Acabou com a galera, ó Então você conciliou O gráfico diário Do Ibovespa Bateu na 9 Jacaré de boca aberta Tubarão, né? Tubarão de boca aberta Setup Movimento de queda super esticado Caiu 1.230 pontos Direto Sem repique no caminho Zona de suporte chegou Entrada de força compradora É a zona onde os caras estão comprando, né? Os big players compram aqui Tá vendo? Toda vez que bate aqui, sobe, ó Bate aqui, sobe Bate aqui, sobe Bate aqui, sobe Então é a zona de compra deles Olha lá Bate aqui, sobe Tá vendo? Então vamos ficar de olho aí Foi embora já, tá? Lindo trade Tá aí Rompimento de TH Maior máxima do Iboves Maior fechamento do Iboves Só não é a menor mínima Que a menor mínima foi ontem Isso aí é o gráfico, claro O gráfico ajustado, né? No gráfico dolarizado Vamos ver como é que tá o nosso Iboves Vamos dolarizar ele E observar aí A situação do nosso Ibovespa Ó Ele rompeu o importante LTB Que vem desde dezembro de 2023 E tá forte demais, tá? Tá bem forte, ok? Um puxadão lindo Corrigiu pouco Já chegou aqui na 9 Entrou E agora Segurou de novo na 9 aqui também, ó Se romper Essa região aqui é com praço também, tá? Agora quero mostrar em relação A relação semanal Em relação A máxima histórica do Ibovespa Que é 2008 Foi o ano de 2008 Aqui, ó Essa linha, tá? É, o Iboves tá totalmente lateral ainda Tem muito pra subir 45.024 Dá pra subir ainda Uns 90% Aí 80, 90% Ok? Agora a gente não sabe Se vai subir Porque realmente Ele tá Mais de 10 Quase 6 anos de lado, né? Tá vendo? Tá 6 anos de lado, ó Desde 2018 Que ele tá de lado Ele não consegue passar Dessa faixa aí Dos 27 mil Aproximadamente Ok? Então tá aí Ibovespa Lindo, lindo, lindo Segue a tendência, meu filho Segue a tendência, né? Ó O semanal Ó a entradinha nossa Ó a entradinha aqui, ó Barra elefante Ó a coisa linda, ó Rompiou a LTB 6.700 pontos, ó O nosso ocói também, lembra? O do ocóizinho aqui, ó Ombro Sempre bom, né? Recapitular Ó Coisa linda E a entrada do mensal também, né? Gráfico mensal Essa foi a magnífica entrada Sensacional PCzinho, ó Entrada Stop Média de 21 Correção nela Martelinho Foi 12 13 mil pontos de lucro 13 mil Tá? Quem pegou Arrebentou Aqui foi a mesma coisa Vamos ver quanto é que deu de lucro 17 mil 17 mil pontos 17 mil pontos PC e PC na tendência de alta Ó Ó Tendência de alta Ó Tá Ó Beleza? Pã 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 Beleza? Deixa eu ver mais E tá lá 1 Por que que eu falei? Que se rompesse Quando rompeu aqui Eu falei, ó Galera Isso aqui é um potencial de alta gigantesco Aí travou nesse topo Eu falei Se passar É É probabilidade de alta aí Forte Por muitos e muitos anos Tá? A ideia é essa Porque quando rompe uma lateralização Aqui a energia potencial totalmente acumulada Energia potencial pura É a panela de pressão Quando explode O botijão de gás Quando explode Joga o negócio lá pro alto Vamos ficar de olho Tem certeza? Não Pode falhar o rompimento? Pode Mas é isso aqui Ó Panela de pressão Ó a panela de pressão aqui Neste é potencial Ó Ó potencial Tá vendo? Foi uma tendência de baixa? Foi uma tendência de baixa De baixíssima inclinação Ângulo de 15 graus 20 graus no máximo Tá? Então isso aqui é como se fosse Um movimento horizontal desse Depois que rompeu Ó a panela de pressão Lindo Só teve a queda por causa da Da crise 2020 Que eu não posso falar o nome, né? Porque senão eles tiram a minha O alcance do meu vídeo, tá? Mas todo mundo sabe o que aconteceu aqui, né? Então Tá aí É panela de pressão Pessoal Aqui é panela de pressão Ó Quando rompe É panela de pressão quando rompe Aqui, ó Igualzinho, pessoal É só olhar o passado, ó Ó Passado Ciclo das commodities, ó Ciclo das commodities Mão alta da história do Do Ibovespa Depois É... É... Do mil e dez Até dois mil... Acho que foi governo Dilma Governo Dilma Caiu Desabou, né? Ó Depois rompeu, ó Foi embora, ó E agora tá aí, ó Lateral Vamos ver, cara É um potencial gigante Pelo que ocorreu no passado, tá? Pelo que ocorreu no passado Agora vai repetir? Ninguém sabe, pô Eu não posso chegar e falar que vai repetir Jamais Eu vou falar isso É uma possibilidade Façam suas apostas Quem fez aqui a aposta se deu bem já, né? Tá? Mas confirmou o rompimento? Ainda não confirmou, não No mensal Porque ainda tem Dois dias aí pro final do mês, né? Tem 29 e 30 Ok? Pode ir muito bem Amanhã e sexta desabar esse negócio Mas é bem difícil, tá? Bem difícil Tá entrando gringo aí Tá comprando horrores Os gringos Vamos lá, então O Infoot agora Deixa eu ver se tá gravando Tá Infoot diário Onde é que foi a compra? Aqui, ó Tá marcado 9 e 2 Armou aqui Esse aqui ativou O Ibov ativou O Infoot não Abaixa o gatilho Aí veio segunda-feira agora Vídeo de final de semana Eu falei, ó Pum 824 pontos por enquanto Mesma coisa, ó Bateu na 9 Segurou hoje Vamos lá Coloca 9 Mais ou menos, né? Opa Peraí Vamos colocar assim Não Peraí Tá errado Vamos lá Vamos ver o que deu no Infoot Se deu Vai pegar também Igual no Ibovide Aparência É assim que eu faço E dá certo E dá certo Pronto Joga agora No prazo que você quer operar Deixa eu ver se tá certinho Mais ou menos, né? Tá vendo? Aqui é mais ou menos 19 Pronto Joga lá no 60 Vamos ver o primeiro 60 Vamos ver o primeiro 60 Que é que deu hoje Tática da primeira hora de venda Deu Tática da primeira hora de venda Só que o Ibovespa tá em tendência de alta Lembra aquele meu quadrinho que eu faço do tática da primeira hora? Tendência de alta eu tenho que priorizar a compra, não venda Então teve o gap de baixa Tem que ter cuidado Porque ele tava em alta Lembra que o meu esqueminha Eu até coloquei um candle branco Aí falei A venda é proibida Aqui Por quê? Porque a tendência é de alta Não no 60, tá pessoal? Tô falando no diário Aí eu falo Não operar Lembra que tá escrito não operar naquela tabelinha? Vê o vídeo de segunda-feira que eu mostrei Tá? Aí eu falei Se for um candle vendedor Você pode até operar Como foi esse Poderia até fazer essa venda Beleza, tá? Mas não é recomendável Porque tem que ver a tendência do diário E pra poder ver a operação dos 60 minutos, tá? Então foi uma vendinha boa Ó onde bateu Na 9 aqui Ó A 9 já tá aqui Tá vendo? Ó 235 pontos Depois bateu na 80 400 com fundo anterior Tá? Aí foi onde segurou Foi onde segurou Então cuidado, hein? Tem que olhar a tendência do diário E ver aquela minha tabelinha Ah, e se fosse tendência de baixa no diário? Aí, porra, é venda perfeita É aquele primeiro caso de venda boa, né? Tem a venda boa Tem a venda perfeita Tem não operar E tem o fechamento de gap São as situações Quem tem um livro vai lá no Tática da Primeira Hora Tá dentro do capítulo de Day Trade Ok? Aí, ó Aqui a MM9 Aqui a MM9 do diário Ó lá Ela aqui Vamos lá ver então O que que teve no 60 minutos Eu vou pegar? Cara, 60 minutos Até deu Bateu na 80 Deixou esse Kendo Mas não foi muito bonito não, né? Deu a compra, mas É... Não gostei do Kendo Se fosse o Martelli igual e Bob Eu compraria Esse eu não gostei no 60 não Vamos ver no 30 Opa, o 30 já deu uma melhorada Né? Ó Zona de suporte 200 MM9 do diário Aqui foi barra elefante, ó Barra elefante deu pra pegar, tá? 844 E... Vamos ver no 5 5 não, 15 Aí É, garoto Que coisa linda, Palek Meu Deus do céu Manja muito, Juvenal Ó Suporte, suporte Tática da sombra inferior, né? Eu também Toda semana eu pego meu livro Coloco aí um longo Kendo Com sombra inferior Obrigatoriamente Zona de suporte O corpo pequeno Fechamento perto da máxima Vem movimento esticado Aí não tem erro, cara 9 do diário É... Agora tem a opção de colocar 9 do diário Meu filho que me ensinou Só que eu não sei como é que é É assim Deixa eu ver se vem, pessoal Pera aí, rapidinho Deixa eu ver como é que é É... Como é que é, hein? Você pega a média, né? Ó, tem essa opção agora, ó Tá vendo? Utilizar tempo personalizado Eu coloco aqui Número E agora que eu não tô entendendo Dias Ah, aqui é a 9, ó Vamos ver se vai bater lá certinho Só pra... Deixa eu ver Pera aí Aplicar Não, acho que eu fiz errado Ih, caralho Não, eu fiz errado Eu não sei fazer, tá? É... Pera aí É número 1 Ah, não A 9 já tá ali em cima Porra Esse número que eu não tô entendendo O que é que é isso? Pera aí Se esta opção está desmarcada A média é calculada Sobre o mesmo tempo do gráfico Caso esta opção esteja marcada Você poderá definir Qual o tempo deseja utilizar Para compor a média Diário Um dia Ah, acho que é isso, né? O número que eu não tô entendendo Pera aí Ah lá, ah lá Ah, 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 ah Aqui Aqui Coisa linda, palé É isso, neném Tá vendo? Tem essa opção no Profit agora Que tem no meu livro A tabelinha No meu livro, tá? Aqui, pessoal Tem as correspondências Tá vendo? 60 minutos Diário semanal De média Só que aqui não é isso Você tem que colocar A média correspondente Aqui é diferente, entendeu? A média que corresponde A 60 minutos A 63 Aí no diário Vai ser a 45 9, né? No 60 Vai ser 63 45 E 36 Tem essa tabelinha aqui, ó No meu livro No capítulo de média Livro de fundamentos São as médias correspondentes Média corresponde a 9 dias Por exemplo No grado de 60 minutos Cada dia tem 7 horas, né? Não é índice, não Pra ações Abre as 10 Fecha as 17 Então, 7 vezes 9 Que é a média Dá 63 Então, 63 nos 60 minutos Então, a média de 9 períodos 9 dias No intra-60 Você tem que usar 63 É a correspondente, tá? No diário Média que corresponde a 9 semanas No gráfico diário Cada semana tem 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta De pregão 5 vezes 9 45 A gente tem que usar a média de 45 Ok? Média que corresponde a 9 meses No gráfico semanal Cada mês tem 4 semanas, né? Assim, 4 vezes 9 36 Aí tudo é de 36 Vai fazendo isso Com as outras médias também, tá? Só que aqui Esse lance foi bem maneiro agora, ó Gostei disso, cara Tá vendo? Eu não preciso mais colocar a linhazinha Eu já vim Já coloco a média de 9 Ó, como coincidiu Putz Mas eu prefiro minha linha Só que é chato Ficar colocando a linha Aqui já fica legal Tá vendo? Muito legal, cara Muito top isso Me amarrei É esse recurso que tem agora Meu filho que me ensinou Só que eu não vou usar, não Deixa lá minha 9zinha Mas eu prefiro colocar aqui Meu negocinho, ó Tá? Entendeu? Olha que treidaço, pessoal TSI Como a entrada Marca máxima Né? Marca máxima Superou compra Stop aqui embaixo, tá? Então stop de quanto? Olha que beleza de stop 450 480 pontos Dificilmente vai ser estopado 480 pontos Lucro de 1.300 Então ganhou aí Três vezes, né? Três vezes Depois tivemos um 9.4 aqui, ó Foi lá em cima Voltou Setup 9.4 Sensacional 9.4 Deixa eu ver se tem aqui Ah não Esse aqui não é o Esse aqui é o Pera aí Deixa eu abrir o outro aqui rapidinho 9.4 Setup 9.4 Aí É isso, tá vendo? Vira pra baixo Vira pra cima Um só vira pra baixo O seguinte é obrigado Vira pra cima Olha a interpretação de texto, ó Aqui, ó A regra, ó Tem que saber interpretar, tá vendo? Eu coloco tudo detalhadinho, ó O que é importante Ou tá grifado Ou tá em vermelho Ou tá em verde Tá? Tem que saber interpretar texto Se não dança Ó Superou a máxima Compra e stop aqui embaixo Esse é o padrão de compra Aqui Aqui É isso que deu, ó É isso aqui, ó Vamos lá Esse aqui é bom Esse vídeo Não é pra ficar dando dica Não mesmo Porque eu não posso dar dica, tá? De bolsa brasileira Só lá de fora Então, olha lá Virou pra baixo Não virou? Virou pra cima Esse perdeu a mínima? Não Tá arrumado o setup? Tá aqui em cima Então fez a compra Coloca o stop aqui embaixo E Conduz com a MM9 Beleza? Ó Mas quando é que você vai conduzir com a MM9? Somente quando o preço Quando a média de 9 passar aqui Da entrada Ó Aqui foi a entrada Então Aqui, ó Que você vai começar a conduzir com a 9 Daqui em diante Que é aqui que ela passou, tá? Vê se ela virou pra baixo Não Isso tá até agora, ó Tá rolando pregão ainda, ó Tá? Tá até agora no trade, ó Deixa eu só ver o lucro Chegou a dar um lucro aí De 820 pontos E agora tá com 600, finaliza No fechamento você finaliza Se quiser Ou já finaliza agora Ou Deixa levar pela 9 mesmo, tá? Quando vai sair? Quando a 9 virar pra baixo E você vai marcar a mínima Do que ano que virou ela pra baixo Perdeu a mínima Tá fora E aqui? Que que é isso aqui? 9,2 Setup 9,2, ó Pou 611 Vamos lá 9,2 Sobe aí o gráfico, ó O livro Quem tem aí Comprou aí na promoção O curso Ganhou o livro É... Setup 9,2 Ó Entra lá em contato Se quiser ainda, ó Vê se faz lá Lá com o suporte da empresa Pô Tô afim de comprar o curso Ainda dá pra dar os livros? Ainda tem um estoque de livros lá, hein Corre lá Quem quiser, entre em contato lá no site Tá? Embaixo da descrição Entra no WhatsApp Fala que eu autorizo Entendeu? Aí eu vou ligar pra ele e vou falar Se quiser ainda comprar o curso E ganhar o livro Eu ainda consigo fazer isso Tá? Não deixa de pegar esse livro Que agora é só na Black Week Black Week já vai ser o... Deve ser, né? O livro novo já, tá? Que basicamente é o mesmo livro Só que tem mais gráfico Ok? Tem mais esquema Né? Mas é basicamente O mesmo livro tem um pouquinho mais de página Agora vai dar 700 e poucas É... Olha lá 7,92 Ó Setup 9,2 Aqui, ó Que beleza Tá vendo? Fechou a base da mínima Eu já marco a máxima Superou a compra Esse é o 9,2 Ó Aí tem várias configurações Possíveis, né? Compre e venda É esse, ó Tá vendo? Aqui, ó Aqui 9,2 Beleza? É... Tem que estudar, cara Tem que estudar Aqui Fechou a base da mínima Do que no anterior 9 subindo Aí... Ó, o que que é isso aqui? Linha d'água Linha d'água Fechamento de anterior Obrigatório ter linha d'água Né? Linha d'água, neném Vamos lá Ó, esse aqui já é o livro novo, ó Vamos ver se tem d'água Deixa eu ver se eu consigo colocar d'água Tem que colocar o acento, né? Não, peraí Difícil usar isso no... Aqui na... Olha lá Ah, não Mas não é essa que eu quero, não Eu quero linha d'água Deixa eu ver se tem aqui Linha d'água Olha lá Mas não é aqui, não Aqui é a linha d'água Fechamento de anterior Ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui a... Deixa eu dar mais um espaço Não, aí não tem Porra, não tá entrando Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu colocar minúsculo Ah, ó Indicadores e ferramentas de análise gráfica Importantes, né? Para operações de day trade Aqui são as noções básicas, tá? Muito importante Gaps e linha d'água Então, gap e linha d'água Quem quer operar day trade Tem que ser fera Depois Volume Média de imóveis View up Média de importância Candle Sinais de reversão Continuação e definição Bandas de Bollinger, né? Então, vamos lá Linha d'água Gaps, tá? Pá, pá, pá Cadê linha d'água? Aqui O que é linha d'água? Linha horizontal Traçada a partir do fechamento do pregão anterior Então, fechou o pregão Aqui é o intraday Marca o fechamento A linha d'água Para o dia seguinte Se você não tem A ferramenta no teu programa Você coloca uma linha horizontal Eu fazia isso antigamente Aqui O candle Escuro Fecha embaixo O candle branco Fecha em cima Tem que saber isso Senão Já era Olha que importante Vai ser um ponto de referência Que muitas vezes Acaba atuando Como zona de suporte Ou resistência É muito importante para o dia E somente para esse dia A linha d'água só serve para hoje Amanhã é outra linha d'água Tá? Que é outro fechamento Cada novo dia Terá a sua linha d'água E a anterior Deixa de surtir efeitos O seu rompimento Acaba também Acarreta também Mudanças importantes Numa movimentação Durante o pregão Olha que beleza Cara Isso aqui é o que? Nos futuros Cinco minutos Olha a linha d'água Tá vendo? Dia Aqui foi dia 26 de setembro Aqui 27 de setembro Olha Aí eu traço a linha d'água Olha aqui Que beleza Aí rompeu Aí voltou Já é suporte Aí fica Brigando aqui Que beleza Aí tem um ajuste também Pode usar linha de ajuste Também Que eu estou usando atualmente Então é bem importante Linha d'água Cara Quem faz Aqui é o dia 26 de setembro Dia 26 de setembro Geralmente é isso O preço fica lateralizando Em torno da linha d'água Dias ruins para operar Outro dia eu mostrei para vocês Não dá para operar Não deu Dia 26 de setembro Mas nem sempre em torno da linha d'água não Pode ser também Dar aquela puxada inicial E depois Para cima ou para baixo Ficar lateralizando Mas geralmente é linha d'água Então está aí Linha d'água Vamos olhar Cadê? Aqui Suporte Aqui como bateu na linha d'água Bateu Não passou Bateu Não passou Sempre é uma linha É uma região Nunca é ponto exato Bateu Não passou E passou Agora serve de suporte Está vendo? Aí chegou a 9 Chegou a 80 Chegou a 21 Ponderada Olha a P Olha a P Ponderada do Palex PC 50 Também Que nessa guia Eu coloco a 50 Olha a guia Está vendo? Essa guia 21P Eu coloco a 50 Aritmética A 21 Ponderada É a 9 Exponencial E a 200 Exponencial E a guia Que eu opero A TS Palex Exponencial 80 21 Aritmética E 200 Aritmética Tá? Então Bela compra Setup 92 Sabe o que é linha d'água Ajusta-me Pertinho Está vendo? Foi embora Beleza? Essa barra elefante Eu não gosto Por quê? Porque já vem Esticada Como é que eu vou Entrar num trade Com 950 pontos Já esticado Em cima da Doitenta Em cima da Fronteira do gap Em cima daqui Estou vendo que não Fluiu Aí o que ele fez? Ele corrige Né? Beleza? Energia Gastou toda a energia O que vai ter que fazer Agora? Voltar Recuperar a energia E a correção Ó Ó Ó Aí acumula Energia potencial De novo E opa Foi embora Pô Três médias juntas Vinte e um Nove Duzentos Tudo que a gente fala Operar com média Junto Ó Minha partida Ó Pum Agora as médias Estão longe Abriram todas Tá vendo? O leque Aqui não Elas estão juntinhas Ó Aqui abriu Agora não Tá legal Operar Não Tá Tem que esperar Voltar Agora Os melhores trades Que eu tô falando Claro que dá pra operar Aqui em cima Só que eu tô falando Os melhores trades Você vai pegar Perto de média Então tá aí A junção da nove Esse artifício Bem legal Que agora tem No profit chart Né? A possibilidade De colocar as médias Do prazo É Superior No inferior Né? Bem interessante Então vamos lá Já falei disso Agora vamos pro dólar Dólar subindo Né? Falei que tava no semanal Numa zona de suporte Importantíssima Já deu entrada Tá correndo o trade O stop tá aqui embaixo É Diário Não vejo nada de mais Diário de dólar Por enquanto E agora Se romper aqui Pra mim Pode sair Coisa boa Pode sair Volume fraco Por enquanto E no 60 Vamos ver o que que teve No dólar Hoje Aí 9,3 Ó Barra elefante de ignição Corrição da barra É o gift Bateu na 400 Linha d'água 9 A ponderada Deve estar grudada Aqui Ponderada aqui também Ó 50 50 Meu Deus Foi embora Com praço 35 pontos Tá? Aí corrigiu aqui Ó Bateu Duas médias juntas Ó Segurou Então Outro belo trade No dólar Caminho livre Né? Dólar tem caminho livre Até 5,61 Nesse prazo aí Tá? Do 60 Vamos ver o 15 Ó como foi travadinho O dólar hoje Deu a pancada inicial Fez o pullback Né? Aí bateu na 21 PC Compra Foi embora 43 pontos Ó que beleza agora Pessoal Olha isso aqui 21 200 400 Ponecial Linha d'água E 80 Ponecial Sensacional Olha que zona De suporte Fora suporte físico São os topos anteriores Ó Olha Quem tava de olho Aqui ó Não perdeu Tá? Não perdeu essa compra Linda, linda, linda Aqui Outra compra também De PC Ó Martelinho Mais 27 pontos Aqui 9.3 Só que o horário é ruim Depois foi estopado Ó Tá vendo? Ó Esse Candle estopou Ó Horário do almoço Eu não opero não Só vou voltar lá Para as 4 3 14 e 40 Por aí 14 e 30 Em diante Tá? É que eu volto a operar Olha lá Aqui que o pessoal Volta a operar E o volume aumenta Ó Tá vendo? Um pouquinho Então tá aí Dólar Vamos ver juros Você já rompeu lá O topo histórico O triângulo aliás Olha o triângulo lá Ó Triângulo ascendente Tá? Tri ascendente Lindo, lindo, lindo Bonitaço Bonitaço Volume aumentou Já hoje O pessoal já olhando Lá a boca Do A porta do Pro céu, né? Tá vendo? A porta do céu Aí Romper aí Vai embora Tá? Bova 11 É aquele Treinezinho aqui 9.2 Tá correndo Também Tranquilaço 0.88 Vamos ver se deu martelo Boba 11 Não Deu, ó Deu também, ó Martelinha Na 200 Foi embora TSI, tá? 1% de lucro É Boi Boi não Milho 0x0 Não faz nada 0x0 que eu falo É lateral, tá? E ficou no 0x0 Também hoje, ó Boi gordo Foi embora, ó Boi gordo O que eu mostrei ontem? Olha, ele caiu Eu falei Não decora nome de Kendall, não Que é bobagem Tenta saber a psicologia Eu falei, ó Pessoal Boi gordo, ó Volume alto Chegou esticado Ele corrige Já no mesmo dia Puxa Uma correção Intradei somente Se você jogar no 61 Você vai ver que corrigiu, ó Ó A correção aqui Tá vendo? Mas logo recuperou No final do dia, ó Então essa foi a correção Setup ponto contínuo Entrada aqui Foi embora, ó 3.50 Aí, ó O que eu falei Ó Foi embora, tá? Isso aqui é um enforcado Só que, pô Como é que o cara vai vender Em cima da média? Não tem como Né? Nem tentaram, tá? Vender Não tem afastamento Tá zona de suporte aqui grudada Não tem como vender Não tem como vender um enforcado Beleza? E foi embora Olha lá Dois setinhas do Palex Lá Aqui, ó As dois setinhas Ó Coisa linda Passou a 200 200 Energia, né? Energia, né? Potencial Energia cinética Os afastamentos de média Tudo isso a gente vai operando Só com esses conceitos Sem falar, tá vendo? Porque eu não posso dar dica de B3, né? Olha como Olha como a gente tá levando legal aí, ó Vê? Vocês já estão entendendo aí A maioria acho que já tá entendendo Né? Esse processo aí meio maluco De mim mesmo Que mistura a física Ih, cara A física é bom demais Tem até a tática do estilingue No meu livro Deixa eu ver aqui Estilingue Ó Que legal ficou Deixa eu ver se é desse Ah, não Acho que é no É esse aqui Peraí De fundamentos Ó É no Estilingue Olha lá Só eu mesmo Puta que eu parei Tática do estilingue Essa eu fui eu que inventei, tá? O que é o estilingue? As médias juntas Ó Energia é o que? Potencial Com pressão As médias estão juntas Elas estão o que? Com energia O preço quando parte da média Aqui A energia tá acumulada Ó É aqui que eu quero pegar o trade Ó A média é uma média subindo A outra média também se afastando É a divergência de média Eu quero tá dentro do trade Quando começar a divergência E quero sair do trade Quando tiver a convergência Já tem que tá fora há muito tempo, né? Então isso aqui, ó As médias estão juntas Claro, aqui são duas médias só Mas quanto mais média Se tivesse mais média, melhor É o estilingue, tá? Com várias borrachas Tem uns estilingues com várias borrachas, né? E esse É aqui que você tem que tá dentro Quando soltar É o preço indo embora, ó Subindo Tá? Então guarda aí a tática do estilingue Isso aí é só de curso, hein? Quem fez aquele meu treinamento aí Que durou seis meses Eu expliquei isso Parece que no curso Ah, nesse curso eu não sei se tem, tá? Acho que tem Bem legal É isso aí que você tem que aprender, ó Ó Ó o estilingue aqui Ó o estilingue Aqui o estilingue, ó Aí, ó Média junta Eu quero tá dentro desse trade Beleza Aí depois grudou Quero tá fora Depois Abriu Aqui as médias, ó Um, dois, três Aqui tinha quatro, ó Um, dois, três, quatro Tem que ser três Três médias pelo menos, tá? Que é o ideal Aqui a venda Média junta Aí, ó Divergência de média E aqui? Convergência de média Tá? Olha Isso aqui é a continuação do trade Tá vendo? Essa setinha aqui É que esse gráfico O input cinco minutos Aqui é a continuação Olha o que deu Olha o trade aqui, cara Que coisa linda Meu Deus Aí depois volta Aí aqui tu se prepara Pra outra operação Não sabe se de compra Ou de venda Depende pra onde vai romper Ok? Então aqui você tem que tá Entrando no trade Olha Aqui, ó Depois, ó Aí tu vai Pode ir fazendo os trades Aqui na miúca Pode Mas o trade bom Você vai pegar aqui embaixo Aí depois Quando juntar Aqui você vai se preparar Pra outro trade Que as médias juntaram Aí esse outro trade Ele pode ser Deu pra cima Opa, abaixa A 21 geralmente É que vai dar o sinal, tá? O direcionamento A 21 Então isso aí É a chamatática Do estilingue Bem top, cara Aprendeu isso Tá feito É isso aí A aderência de médias Também é bem legal Médias aderentes É quando elas estão Unidas Uma em cima da outra Tá? Aqui é essa, ó Aqui tem três médias Tá vendo? Tem a 400 A 200 E a 400 De potencial Aqui, ó A aderência é isso Ela É como se você colasse Uma média na outra E elas Não é cruzar não Tem nada a ver com cruzamento Elas ficam coladas As aderentes Beleza? São os conceitos novos Que eu criei Tá? Tática do estilingue Aderência de média E embicamento Embicamento de médias móveis Também é muito importante Pra você Ter alvos E também iniciar operações Finalizar e iniciar Isso aí Muito maneiro Então tá aí Boi gordo E a picanha Vai ficar mais cara Eita Agora que eu não como picanha Tá brabo Ah, meu Deus Eu gostava de uma picanha Vamos lá Soja Soja abriu venda Lá de PC Ó, mas não fluiu não Entrou um volume forte Hoje, hein Olha que legal Tá vendo, ó Essa barra é verde Apesar desse candle Ter fechado abaixo desse Foi um dia negativo Tá vendo, ó Caiu 0,87 Mas aqui fica verde Muita gente acha Que é verde Por causa da cor do candle Tá? Nada a ver Beleza? É verde Porque esse candle Abriu embaixo E fechou em cima Ok? A cor do candle é verde Antigamente eu achava isso Entendeu? Também É Isso aí é o que? Então Soja, né? Bitfoot Bitfoot tá feio Ó Caiu Vamos falar de Bitfoot agora não E o café? Falei já de café Café rompeu, ó 9,3 9,2 Aliás, ó Tá andando 9% já 9% não Peraí 9 pontos Vamos ver Vale Vale é dificílimo, né? Já falei Vale Todo dia é gap Olha onde abriu hoje Não é hipoteca Teria que abrir abaixo da minha Pra ser hipoteca Abriu aqui Caiu Mas reagiu depois Tranquilaço Tá entrando força Na Vale O semanal ainda tá travado Tá, Vale Vamos ver Petro Petro foi embora, ó Rompeu O que é isso que eu falei ontem? Gift Setup de gift Lucro 1,20 Ah Gift é demais, pessoal Gift vai no livro de estratégia Digita lá Gift Gift Olha lá Setup gift, ó Coisa linda É esse Então depois de uma barra elefante Qualquer correção dentro da barra É uma oportunidade de compra Se for uma barra elefante de alta Ou venda e barra de baixa Ideal que a correção seja breve Não penetre tanto a barra elefante Não importa o número de barra que corrigem Uma barra corrigindo já vale Foi o caso da Petro Uma barra se der essa entrada já vale, tá? Tá vendo? Uma barra corrigiu Deu entrada é compra É... A barra elefante pode ter sido acionada ou não Ela pode ter sido acionada ou não Aqui, ó Essa foi acionada Mas não faz mal Corrigiu É gift, tá? Stop loss fica na extremidade do movimento corretivo Ou seja Abaixo da mínima do movimento corretivo O alvo é projeção alternada da e-bar Carregamento pela mínima ou máxima O alvo é livre, tá, pessoal? E de venda é essa aqui, tá? Então com uma barra já arma a venda Aí você só vai levantando o gatilho, ó O ideal é que ela não ultrapasse 50% do corpo Da barra Beleza? Isso aí é o quê? Twin Towers Não pode corrigir muito, não Ah lá, então foi lá, ó Beleza, treidaço aí Gift E acionou a barra elefante também, ó Petro Eu sabia, cara Sabia Que ia ser isso hoje Quando tem um volume desse, galera Esse aqui tu acha que é volume de quem? Eu que fiz? Claro que não Você? Também não, porra Esse aqui é nego muito grande que entrou aqui E quem entra Quem entra defende Aí depois deixou a galera sair fora Colocar o lugo no bolso Eles cataram mais um pouco Olha lá Quem comprou esse dia Olha JP Morgan, gringo UBS, gringo Merrill, gringo Goldman, gringo Né? Porra Fez a festa, cara Eles não vão dar mole De deixar o negócio cair É um volume monstruoso 4 bi de volume E não teve nada demais Teve alguma notícia? Teve notícia? Teve nada Entendeu? Nada, nada, nada Só o petróleo que tinha subido Né? E... Mas nem foi por causa de petróleo não O petróleo caiu aí, ó Deixa eu ver se eu mostro aqui o petróleo Cadê o petróleo hoje? Pera aí, galera Deixa eu ver aí o meu petróleo Olha aí Nada a ver com o petróleo não, ó O petróleo já caiu dois dias, ó E o petróleo tá continuando subindo Olha lá Olha lá Nada a ver com o petróleo Eu pensei que fosse petróleo Mas tem nada a ver não, tá? O petróleo tá feio Lá embaixo, ó E o petróleo tá rompendo o topo histórico Olha lá Petróleo dentro do triângulo, ó Caiu ontem, caiu hoje E o petróleo foi embora É compra mesmo O petróleo tá barato Eu já falei, pô Eu vejo os caras aí Fundamentalistas falando Que eu acompanho, né? É, o PL da petróleo ainda tá 6, eu acho, cara Acho que concorrente dela é tudo 30 50, né? Dizem que a petróleo ainda tá 6 a 7 vezes Abaixo do valor das Da Exxon, das outras, hein? Então tem muito ainda pra subir Claro que você não vai operar A gente não opera segundo fundamento Mas se puder conciliar fundamentos, né? Com análise gráfica aí é top, tá? Se você entende de fundamentos Entende análise gráfica, você tá feito Vamos lá Vamos lá, vamos lá Então tá aí perto Vamos ver o que que deu na petróleo 60 minutos 60 minutos O que que é isso aí? Barra elefante, ó Power breakout Olha o power breakout aqui Olha lá Ativou, compra Lucro de 1,25 Tá? Setupzinho Power breakout Tivemos Barra elefante também Entrada 1% E tivemos 9,3 1,3 São os setups que deram hoje na petróleo No 60 E no 15 No 15 Deu um setup conhecido como Acho que é um Twin Towers Eu não me lembro direito a regra Mas é um Twin Towers, não É o Esqueci o nome Tem no meu livro, tá? Tem no meu livro Até do camarada lá da LS O Bizi, né? O Thiago Bizi Eu gosto muito daquele camarada lá Ele que criou esse setup É o Power Move Tá? Power Move Ele tem a puxada inicial Pode ter gap ou não, ó Faz a puxada inicial Aí você vai marcar as retrações Tem que corrigir até 0,382 no máximo Não pode fechar a Vale 382 Aí você vai marcar LTB Rompeu o LTB Você cata Tá? Lindo, lindo, lindo Deixa eu ver se tem nesse meu livro Power Move Move Mas aí vai ter média, né? É... Power Move Tem, ó Página 191 Aqui É lá do Thiago Bizi Tá? Ó Aqui é esse, ó Tá vendo? Ó Pernão de alta inicial Isso é pra intraday, tá, pessoal? Depois corrige Não perde 0,382 Superou A LTB A compra Olha lá Coisa linda, ó Tá, ó Tem umas regrinhas aí Eu não me lembro muito bem, não Faz muito tempo que eu não Eu não vejo, né? Mas não é Não é Não é Não é Power Breakout, tá? Não é Vamos lá Vamos lá Power Move Nele, neném Olha lá Segurou o 382 Tá vendo? Aí traça A LTB Esse aqui rompeu Barra Elefante rompendo a LTB Meteu Lindo, lindo Ou compra de violação também Mas lembrou um Power também, tá? Aqui Também foi um Power Beleza? Nesse rompimento aqui, ó Então tu vê Tanto prazo Quem tem Quem conhece os setups Cara, é Tem tudo na mão Tudo Olha o YouTube Olha o YouTube Olha o YouTube Vamos ver O que que deu o YouTube aí Aqui Aqui foi estopado Tá vendo? Deu um stopzinho Mas stop muito ruim, né? E depois subiu Barra Elefante Tube, hein? Vamos ver o semanal Semanal É um gift, né? Só que eu tô achando meio esticado pra entrar agora, tá? Mas aqui foi energia potencial pura Tá vendo? O YouTube Olha aqui O YouTube ficou lateral Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Seis meses Esse aqui já partiu, né? Isso aqui é energia potencial Transformando em energia cinética Energia cinética aí já dando aí Oito por cento de lucro Tá? Sendo que isso aí é gráfico semanal Tá lembrando um power, né? Com a ponderada, ó Puxa Lateraliza Rompeu três, quatro Da lateralização Aqui não deu tempo De lateralizar dez candles, né? Mas geralmente tem que lateralizar Quatro Nove Com nove Já foi O ideal era ter lateralizado Mais um pouquinho É que a bolsa tá muito forte Banco do Brasil Tá fraca Não tô gostando Dessa configuração Eletrobras Tá indo no 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 Compasso dela Mas também Não tô achando muito legal ainda Tá meio Congestionada BBDC É Já foi, né? Foi entrada aqui embaixo O O Coi Ó Tá até marcado aqui Vazião gráfico Um Vazião gráfico Dois Sensacional Muito forte Meteu um engolfo Hoje Com PC PC engolfo Olha Lindo Lindo BBDC Tô achando um pouquinho Esticado, tá? Um pouquinho não Bem esticado, hein? Bem esticado Eu não entro não, tá? Eu prefiro ficar só no day trade Insetos papais Porque Tô achando bem esticado Ou no semanal Vamos lá Mais o que? VEG não VEG 00 B3 BT está esperando a 21 encostar pro Power Ah, BEV Ah, Itaúsa Olha Itaúsa Coisa linda Também indo embora Rompendo o topia anterior Pivô secundário BIPAC também Bonita aí, ó Reagiu já hoje Preparando Bateu na 21P, hein? 21 ponderada PCzinho, ó Esse PC eu não sou Não tinha chegado, não Não, até que respeitou Ele veio caindo certinho Veio caindo certinho É... BIPAC Deixa eu ver aqui Ambev Parece trocou diretoria O pessoal não gostou, não, hein? Topinho duplo Meio feio No 60 deve estar mais bonito É, a 60 está mais bonitinho Tá vendo? Topinho duplo Só que não Não fechou abaixo Ainda não... Não confirmou Só violou A 21 ponderada Segurou, ó Hydrogasil Essa eu tô dentro, né? Por causa do semanal, ó Lindo, lindo Olha o que tá ficando Semanal Às pouquinhas Eu tô fazendo minhas aquisições Vamos ver Vamos ver Mas ainda tá muita briga Que é um papel mais lerdo A galera não tem paciência Tá saindo muita gente O que eles fizeram? Estão diminuindo o volume Pra galera vender barato Aí eles tem que vender barato Pra entrar em Petra Entrar em Vale Os papéis bons, né? Esse aí vai ficando Mais atrasadinho Mas depois, meu irmão Isso aí se romper aí Vai embora, tá? Lá em cima Que vai ser top Aqui se fechar assim Já tem um 92 aí, tá? Esse é um 92 Ou um 93, hein? Deixa eu ver aqui 29,34 29,35 92, então Esse aqui que é o referência, ó Só vou abaixar o gatilho, ó Tá O diário tá feio, hein? O diário tá feio O 60 tá bonito, ó Aqui, o que ele fez? Olha lá Vem abaixo da 21, tá? Ó Aí passou a primeira vez Acima da 21 Corrigiu Que setup é esse? Setup da onda 9 cruzou 21 Tá vendo, ó Corrige Superou a máxima compra Top, top, top Pivôzinho de alta agora, ó No fechamento Deixa eu só ver um lance aqui Esse LTB aqui, ó Passou LTB Uh Show Falta o volume melhorar, né? Deixa os caras saírem Vamos ver se vai dar certo isso aí Radrogasil Susb Susb Diário Opa PC PC Não é 9,4 Por quê? Perdeu a mínima Virou pra baixo Virou pra cima Perdeu a mínima Mas é PC, tá? PC Susb Embry 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 já foi, né? Ó 9,2 Embry 9,2, tá? BB Seguridade Corrigiu Bonitinha Peraí, Lobo Peraí, pô Ih, caramba Peraí, peraí Ó Deixa eu ver se superou a máxima Superou a máxima Estopou Superou, ó Estopou Tá? Stop ruim Colocou aqui e dançou Né? Deixa eu ver certinho Se ele primeiro caiu, né? Ah, primeiro ele subiu Tá vendo, ó Ele foi lá em cima Ativou Estopou aqui embaixo Só que é um stop ruim, né? Eu já falei Esse stop é bem ruim Porque Tá acima da 9 O bom stop é a base da 9 Porque a 9 defende Tá vendo aqui, ó Vem aqui e defendeu, tá? Não mudou nada Graficamente o papel Beleza Beleza Vamos lá agora Ver rapidinho Ambipa Ambipa, ó Ficou feia hoje, hein? Cuidado Lembra que eu marquei o Power aqui E agora desconfigurou o Power Porque fechou a base da 21 Só que eu aceito ainda Se ele romper Desde que não perca esse fundo, tá? Se perder esse fundo amanhã É um pivô de baixa É cuidado Cuidado com esse pivô de baixa Aqui deu um 9,1, né? Entrada na abertura hoje Jogou pra baixo Bem feio E volume fraco Não sei não Acho que eles vão tentar ativar aqui amanhã, cara Só que o semanal ainda dá pra cair até a 9, ó Aqui tem a 9 do semanal Que é 60,35 Aí vai estopar, ó Vai estopar esse 9,3 ativado aqui Tava muito longe, eu falei, ó 21 muito longe, tá vendo, ó As médias foram E agora tem que voltar, né? Tem que ter cuidado, tá? E FCM Também já preparou venda pra amanhã Igual aqui, ó Pullback pra venda Pullback pra venda 9,3 Tipis Tipis queda forte Do nada Caiu forte Perdeu a 9 Por enquanto Tá numa zona de Suporte Topo anterior É... Cibave Também bem feia Mas fez o Pullback na 21 9 cruzou 21 Pullback na 21 Setup da onda Tá? Só não gostei do volume É... Usiminas 3 Também feia Deve ser semanal Puxando venda, hein? Opa! Lá Semanal puxando venda Semanal puxando venda Eu bato o olho Eu já vejo, ó Por enquanto Tem venda ali, ó 9,2, tá? Semanal puxando venda Pra Alex Jota Fem Que coisa feia Esse aí eu tomei um stopzinho Stopzinho assim, né? Eu não tomei stop, não Eu tava no prejua e de repente ele fez a subidinha Eu saí fora Foi aqui Acho que foi aqui ou aqui PDG que eu não tô conseguindo sair Bem feia esse papel, tá? Agora Não tô gostando não Devolviu muito Perdeu a retração de 0.618 É complica, tá, pessoal? Essa entrada agora aqui tá meio complicada Eu aceito até a retração de 0.618 Tá vendo, ó? Aqui já perdeu 0.618 É complicado Ele provavelmente vai vir buscar o 0.17 Uma pena, cara Eu tava contando com esse rompimento Mas não tem que contar nada Eu fui antecipar Acabei me dando mal Não deve antecipar, não Tô vendo que as máximas vêm caindo, ó Ó Não teve superação de máxima Pera aí Pera aí, ô lobo Ó É cor Ah, é cor feinha, né? Feinha demais, tá? Hfisa Sai caindo Feia também Simh Opa Tá perdendo o suporte importante, hein? Simh Perdeu o LTA também, ó Ih, cara Vai ficar feio Isso ativo Volume já aumentando Cuidado, tá? Cuidado aí com o Simh Vamos lá Vamos lá Vamos lá Use Minas Que é da fortíssima Também deve ser semanal, né? Ó Por isso que eu falo pra olhar o semanal, galera Como é que você vai tentar compra no diário com o semanal assim? Não tem condição Como é que vai tentar compra no diário com o semanal assim, ó? Olha lá Pancada Tá? Tendência de baixa do ativo Sempre olhar semanal Sempre olhar semanal Guarda aí Lorem, esticou Não tem nada a fazer Amar Amar é venda, ó Power, ó Aqui é a nossa venda, ó Aqui, tá vendo? Nesse quendo aqui Vou pegar aqui porque Ó, lucrinho 17%, ó Tem muito papel feio ainda Que é muito estranho E Bob rompendo TH E muito papel no fundo do poço CSN também, ó Estopou aqui, ó CSN, tá? 9,3 estopado Mas olha o semanal Olha lá Foi tentar compra no diário com o semanal em queda, ó Média de 21 caindo É o risco Poderia passar? Poderia passar Mas só que você tem que ter cuidado Eu não operaria Tá? Papel já perdeu Retração de 0,68 Provavelmente ele vem me buscar aqui embaixo 9,80 Tem que esperar passar Dá 21 semanal Se você quiser operar Ela virar pra cima Aí sim Beleza? Azul da cor do mar Olha a coisa feia, ó Tá vendo? Como é que vai recuperar uma compra Num papel desse? Tem condição, né? Olha a Magazine Luiza aí Dando mole também, ó Tá demorando muito em Magazine Daqui a pouco o pessoal perde a paciência com você, ó Tá segurando a 21 ainda do semanal 21 tá caindo Então efeitos baixistas ainda LTB Zona de fundo anterior Que é a zona de resistência Topo anterior Que é a zona de resistência Ó Por isso que minha setinha tá aqui Tá vendo a minha setinha? Olha lá, ó Pra mim Magazine É só daqui pra cima, tá? Grupo CA Vamos lá, assim, ó Essa tá melhorzinha Essa é mensal, né? Essa é mensal Olha lá Ó Até deu stop Cogna Cogna tá fraquíssima também, ó Olha lá a vendinha Ó Olha a vendinha Só que não fluiu muito não Cozã Feia também Viveu Opa Cuidado Se perder suporte complica, tá? Vamos ver o que que subiu Vamos ver o que que subiu Oi BR Opa Vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje Eu peguei só 100 ações, cara Putz Fiquei muito pau da vida Em Oi BR A comprinha aqui, ó Executou só 100 ações E o Okoy tá indo, hein? Olha o Okoyzinho lá Ih, garoto Ai, ai O stop tá aqui, ó Do Okoy, ó Abaixo desse Ombro Tá? Tá correndo Deu essa entrada Foi lá em cima Deu o lucro de 18 Depois voltou Mas não estopou, tá? Vlid, hein? Meu Deus 9,2 hoje 9,2, tá? Light Light foi um 9,2 aqui Tá correndo Stop aqui embaixo, ó Casas Bahia Melhorou, hein? Casas Bahia, hein? Esse rompimento lindo aqui Foi embora Vamos ver o semanal Semanal passou da 21 Ativou o 9,1 de compra E o mensal Mensal deve tá feio, velho Mensal tá feio Tem espaço até 10,20 Pelo mensal, tá? Inicialmente Só que lembre que a 9 do mensal Vem caindo, né? Tá sempre olhando isso Vai virar um mês Ela vai baixar mais um pouquinho Marco Polo Deixa eu ver Opa Pera aí, pera aí Deixa eu ver como é que eu arrumo Ah, agora foi Deixa eu ver o mensal De Marco Polo Opa Olha lá Já foi, tá? Já foi Tá correndo É mensal Marco Polo Entradinha foi aqui Stop aqui embaixo Igual aqui, ó Stop aqui Agora stop aqui Entradinha foi aqui 18% até agora, tá? Foi um 9,2 E aqui foi um 9,3 Entradinha foi aqui, ó Olha o mensal Que coisa linda Olha o rompimento de lateralização Que eu falo, ó Ficou acumulando 3 anos, ó Rompeu a energia potencial Olha as médias juntas Tudo que eu explico Olha a coisa linda Olha Meu Deus Meu Deus Palex 200%, tá? Energia potencial Média juntas Tática do estilingue Sensacional Ó Ó lá 21 já tá sem dente Tá vendo? Ó Ó Então vou priorizar a compra Ó Ó Ó Aí foi Ó o volume Ó o volume E é isso, galera Deixa eu só ver se teve alguma coisa lá fora Lá fora hoje foi o dia xoxo, né? Dow Jones caiu 0,39 Também chegou no topo histórico Bateu e caiu SP500 também lá no topo histórico Feio E Nasdaq também queda forte Mas por enquanto tá segurando na 21 Nasdaq tá mais fraco Não conseguiu chegar no topo histórico O petróleo segue em queda Né? O Brent Light O minério de ferro Teve um dia de queda hoje Mas já tá entrando uma compra no 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 futuro Se romper essa LTB Dá pra ir mais, tá? Daqui pra cima Dá pra catar mais Deixa eu colocar aqui O Bitcoin Feio Ativou 9,1 de venda Só que não fluiu, hein? O volume tá alto Tão segurando, né? Tão segurando zona de suporte Bitcoin os caras defendem bem O dólar Repicou Normal Igual fez aqui Igual fez aqui Nada demais Não mudou absolutamente nada O Russell O Russell Russell 3000 também chegou na zona de topo histórico E corrigiu Por enquanto é um 9,3, tá? Europa Nada demais Nada Bem fraquinha Rússia Segue em queda Lá a vendinha ontem Que eu dei, ó Ativou E fluiu Hanseng Correção normal Por enquanto pra 9 E Xangai Que merece cuidado, hein? Xangai tá perdendo aquele suporte Pode ficar bem feio aí Pro setor De commodities Aqui do Do Brasil Ó Espaço de queda bem forte Xangai Aí 6% Aproximadamente O ouro Corrigindo Normal Prata Caiu forte hoje Prata Tá meio travada, né? E gás natural Subiu 10% De vez em quando Gás natural Tem umas altas assim Não sei se é mudança De contrato O que que é É uma hipoteca de alta Tô vendo que ele tava caindo Bateu na zona de suporte Hipoteca de alta E agora você vai mirar o que? O fundo duplo, né? Pô Fundo duplo aqui, ó Fundo 1 Fundo 2 Se romper aqui em cima É compraço Compraço, compraço, compraço De vez em quando Gás natural tem uns movimentos Desses Tanto de alta Quanto de queda Eu não sei porquê Não sei se é mudança de contrato Se é alguma coisa Algum ajuste Isso aqui é bem comum Tá vendo? Aqui, ó Ó Fechou aqui Abriu lá em cima Aqui, ó Aqui, aqui Também Aqui, ó Também, ó Tá vendo, ó Muito estranho Ah, parece que é mudança Aqui, ó O que que é isso aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa Ah, mudança de contrato Tô falando, ó Mudança de contrato Porra Ai, maluquice, cara Agora entendi É mudança de contrato, ó Olha lá Ah, tá Que fala Eu não sabia Então é isso, galera Cara, não tem nada Nenhuma novidade Nenhuma novidade não O índice VIX Deu uma mexida hoje Volumezinho até bom Mas não mudou Graficamente nada Título dos Estados Unidos Segue em feios Título brasileiro Ativou a comprinha 9,3 Tá indo Ok Juros subindo Título sobe Criptomoedas Vou dar um Fazer o vídeo mais Lá pras 21 horas O Ethereum tá subindo Hoje é arrepica Ontem caiu muito forte 9,1 de venda Bonito no Ethereum, né Chegou a cair Ontem eu fiz o videozinho Tava caindo forte, ó Ih, caiu 10% o Ethereum Meu Deus Que treidaço Cara, quem pegou Se deu bem E por enquanto Tudo feio Né Olha essa venda linda De Zecast Cara 9,1 também Lucro de 18% Mil sats Esse não Esse não é venda não Só que desarmou O setup do PC, né Ah não Desarmou na 21 Ponderada Armou na 21 Aritmética Opa, olha Flock Opa Gostei, hein Não estopou Flock, tá Ele deu entrada Nesse dia O stop tá aqui Se romper Se romper com o braço Se romper com o braço Um floc Gostei da reação De floc E é isso galera Então Um abração Fiquem com Deus Gostar Até amanhã